Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de leão, eu vou fazer a vossa mensagem espiritual, mensagem divina para vocês e hoje tenho aqui comigo esta imagem que é o Sagrado Coração de Jesus, mas isso não implica que eu esteja a impor a minha crença a vocês mas eu coloquei aqui porque este oráculo que eu vou utilizar para a primeira mensagem é o oráculo as palavras amorosas de Jesus e vou ver o que é que Jesus, uma palavra para vocês ou um conselho, uma chamada de atenção que possa ter para vocês e para a vossa vida vamos ver então o que a espiritualidade tem para vocês por favor meus queridos seres de luz que trabalham através do amor, da verdade e da justiça divina mostrem-me a mensagem e o conselho, o direcionamento na vida de leão através destes oráculos e tarôs por favor mostrem-me claramente a mensagem que devo transmitir para a signo de leão por favor qual a mensagem que devo transmitir a signo de leão por favor gratidão qual a mensagem meu querido Jesus qual a mensagem que tens obrigada temos a carta e eu vou traduzir para vocês e diz a paz esteja contigo assim a paz esteja contigo assim como o meu pai a mim também me enviou uma carta pacificadora vocês precisam de paz? se vocês precisam de paz Jesus está a me enviar a paz a paz esteja contigo assim como Deus o meu pai me enviou porque Deus foi agora a coisa que eu recebi Deus não Jesus quando esteve em sofrimento ele pediu ao pai coragem e paz paz no seu coração vocês precisam de paz no vosso coração como se vocês tivessem aqui muitas nuvens muitas confusões na vossa mente nesta carta e vocês pedissem paz para poder ter clareza na vossa mente e nos vossos pensamentos vamos tirar a lição do dia de hoje ou a lição para esta leitura o que é que vocês podem melhorar ou aprender porque todos nós podemos aprender ou melhorar algo na nossa vida mostrem por favor para signo de leão a lição do dia de hoje por favor deve aprender signo de leão por favor no dia de hoje qual o ensinamento qual o ensinamento por favor obrigada ser receptivo ou receptiva ao mundo espiritual é através de ser receptivo ao mundo espiritual que vocês aprofundam que vocês aprofundam este sentimento de paz na vossa vida a lição a lição de hoje reflexiona sobre esta pergunta como esperas receber guia espiritual guia espiritual ou direcionamento espiritual e uma resposta às tuas orações olha tem tudo a ver com esta carta do Jesus a pergunta esta carta pede-vos para vocês pensar refletir sobre esta pergunta como é que esperas receber direcionamento espiritual e uma resposta às tuas orações de maneira literal ou em uma visão és destas pessoas que estão esperando que alguém ouça os seus pedidos porque querem que a ajuda recebida inclua uma rede de segurança são perguntas que vocês devem fazer a vocês o teu objetivo assumir as tuas inseguranças espirituais e a tua falta de fé às vezes a insegurança espiritual e às vezes quando a nossa fé enfraquece um pouco através de problemas porque eu vejo aqui tipo de nuvens confusões algo que vocês estão com dificuldade de decifrar e daí vocês pedirem paz na vossa vida paz para que estas nuvens desapareçam e vocês consigam ver as coisas de uma forma mais pura que estas nuvens não cause mais medos na vossa vida e a espiritualidade faz-vos estas perguntas todas ser mais receptivo ao mundo espiritual é de lá que vem a ajuda é de lá que tu vais sentir esta paz mas tens que primeiro refletir como queres receber essa ajuda como queres receber essa ajuda e para receber esta ajuda o teu objetivo é assumir as tuas inseguranças espirituais e a tua falta de fé a tua falta de fé às vezes é quando surge um problema grande e a gente parece que às vezes até esquece a fé ou nem acredita mais na fé ou põe por água a fé que existe dentro de nós pelo desgosto pela dor pela perda interessante a vossa mensagem vamos ver o que tem do pensamento o sentimento e as vossas atitudes ou ações gratidão meu querido Senhor Jesus mostrem por favor a mensagem para o pensamento sentimento atitude e ação para leão por favor nesta mensagem divina mensagem da espiritualidade por favor gratidão o pensamento mostrem-me o pensamento por favor pensamento para signo de leão por favor obrigada temos o sal sentimento por favor temos a carta que se chama BES atitudes ou ações obrigada e temos tipo o guerreiro é tipo é o guerreiro o bândalo é o aventureiro o guerreiro a nível de pensamento temos a carta o sal eu acho que está muito clara esta luz assim o sal esta carta no pensamento diz-nos força e poder kármico equilíbrio e autocontrolo confiança no equilíbrio entre o espírito e a matéria as inseguridades na vossa mente tem que existir confiança entre a fé e a matéria que é a terra os vossos sentimentos ou a nível sentimental as vossas emoções temos a carta BES e diz-nos tempo de festa deixa-te ir ou esquece de tudo e volta amanhã esta carta é mais um não pensar nas preocupações naquilo que te rouba a paz é o que te rouba a paz é o deixa ir às vezes é quase como se vocês estivessem a pensar e a pensar e a pensar e a pensar e a pensar mas não chegam a conclusão nenhuma não trazem solução ao problema mas rouba-vos a vossa paz daí a espiritualidade vos dizer para aliviar um pouco o vosso coração volta amanhã esquece tudo e volta amanhã porque o problema está lá amanhã mas naquele dia mas por exemplo o dia hoje teges paz pensas noutra coisa e às vezes ao libertar a mente do problema ou da situação no outro dia na nossa mente está clara não tem as tais nuvens afastar do problema ou da situação que vos está a roubar a paz a nível de atitude ou ação temos o aventureiro ou o guerreiro aqui é mais o guerreiro que nos diz fogo e vocês são carta de fogo inicia novos projetos usando habilidade e coragem ser aventureiro e ambicioso não se deixem estagnar parar não percam a iniciativa os novos projetos que vocês podem ainda estabelecer na vossa vida mas para isso vocês terão que usar habilidade e coragem para tudo na vida a gente precisa de um pouco de coragem nada acontece de forma gratuita nós temos de ter a coragem da ação de ir atrás realmente dos nossos projetos ou de pôr em prática algum tipo de projeto na nossa vida vamos ver o que nos diz o tarot clarificação por favor para signo de leão clarificação por favor para signo de leão no pensamento o sentimento e as ações que me podem mais dizer por favor nesta mensagem espiritual para signo de leão signo de leão por favor signo de leão signo de leão pensamento 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 por favor temos dois de copas a temperança e o dois de espadas a nível de pensamento vocês têm realmente que encontrar aqui o equilíbrio e este equilíbrio vem da escolha e entre o espírito e a matéria à qual vocês têm que fazer a escolha de equilibrar a vossa mente mas também saber render-se às inseguranças espirituais que por vezes vocês têm a temperança aqui é vocês realmente avaliarem em vocês mesmos este este desequilíbrio a qual vocês têm que tomar a decisão de trazer o equilíbrio a ligação justa a ligação perfeita harmoniosa feliz entre o espírito e a matéria é daí que vem a vossa paz é daí que vai vir a paz do vosso pensamento a paz do vosso pensamento a paciência a coragem a aceitação eu vou tirar mais uma que mais me podem dizer por favor e temos o 2 2 é um número chave o 2 2 vocês podem ver um número mestre que mais me podem dizer mais uma lâmina por favor para o pensamento a morte a transformação vocês têm que transformar o vosso pensamento vocês têm que transformar e esta transformação começa pela vossa decisão de aceitar de entender de se questionarem realmente quais são as vossas inseguranças a nível espirituais como é que vocês querem receber direcionamento espiritual ou resposta às vossas orações se é em visões porque em sonhos podemos ter os nossos direcionamentos se é de uma maneira literal às vezes por sinais mas este trabalhar e esta confiança entre a matéria e o espírito traz transformação à vossa vida traz a paz à vossa vida os sentimentos por favor sentimentos e emoções por favor tempo de festa peixe de espadas fala do aprendizado do aprender da lição o que mais me podem dizer por favor outro 2 vejam por favor no google o significado do número repetido 2 2 de espada de ouros mais uma por favor porque tem uma mensagem extra para vocês e o 4 de ouros o apego aos problemas o qual vocês devem deixar volta amanhã deixa ir o controle excessivo que vos está a prejudicar o coração o chakra do coração que vos está a roubar o equilíbrio a estabilidade e daí a espiritualidade de vos dizer deixa ir solta este 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 controlo nem que seja um dia nem que seja meia hora uma hora solta porque é a soltar que depois quando voltas atrás a pensar na situação que te está a roubar a paz tu vais obter as tuas respostas ou vais ter uma ideia uma ideia que se calhar nunca pensarias obter como resposta na tua mente porque esta carta ou peixe de espadas fala do aprender não é só não é só o observar é o observar a situação sim mas também aprender com a situação que observa e trazer o equilíbrio novamente ao vosso coração e às vossas emoções mas que vocês têm que deixar ir como eu digo afastarem-se um pouco clarear a vossa mente não estarem constantemente a pensar a pensar a solução 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 e vocês estão a cansar-se emocionalmente estão a fazer com que a vossa fé se torne fraca por não estarem a tentar por não estarem a receber se calhar as respostas que vocês queriam ou da forma que vocês queriam e isso está a causar em vocês inseguranças espirituais a vossa atitude a iniciar projetos novos a inicia o início de projetos novos o ser aventureiro o arriscar mas com segurança e o ambicioso que diz nesta carta peixe de bastos a notícia o movimento o fogo olha beijão a sério esta carta diz aqui o fogo e veja o desenho desta bonequinha ela tem uma coisinha de fogo aqui esta carta por si já representa o fogo mas a chama chamou-me à frase que dizia na carta de ação e esta carta é uma carta de ação o peixe de bastos é uma carta de ação é uma carta de ação através da paixão da motivação da iniciativa de querer de querer realmente inícios novos projetos novos esta carta fala também de inícios mesmo que sejam pequenos fala de inícios 6 de ouros que traz equilíbrio e o julgamento mais uma que este julgamento é quase como se fosse um renascer para vocês esta atitude de vocês realmente tomar este este poder de fogo da ação de iniciar algo novo na vossa vida traz como recompensa equilíbrio e este equilíbrio pode ser emocional pode ser financeiro mas traz equilíbrio através desta vossa decisão dessa vossa coragem de ir atrás do vosso projeto usando as vossas habilidades vou utilizar agora este tec a ver o que é que nos diz para vocês um pouco mais por favor para signo de leão eu acho que as vossas preocupações pode ter a ver com o lado financeiro porque vocês têm muitas cartas de ouro e o lado financeiro quando a gente está um bocado preocupado pode afetar também a nossa situação a nível emocional mas enquadrem a mensagem à vossa vida como eu digo sempre mas no final se vocês tomarem a atitude certa de iniciar novos projetos na vossa vida usando a coragem e habilidade bem recompensa e vocês têm que mudar a vossa forma de confiar no equilíbrio da matéria e da espiritualidade para o pensamento por favor signo de leão o pensamento por favor signo de leão o pensamento olha impaciente eu não disse que vocês é como se estivessem a perder a fé e a insegurança por não verem as respostas ou os pedidos ou as orações ou ou o direcionamento espiritual que vocês estão a pedir impaciência os sentimentos por favor é esta ok a solitude tirar o ensinamento o dois o peixe de espadas o ensinamento observar e aprender a atitude por favor obrigada temos duas ok temos o serviço e temos o amor próprio na atitude a nível de pensamento impaciência a carta da temperança que vocês têm que aprender a ser calmos tranquilos de equilibrar tomar a escolha de equilibrar as duas energias na vossa vida e controlar ter confiança no equilíbrio entre o espírito e a matéria vamos repetir porque é esta paciência escolha paciente que vos vai fazer realmente uma conexão perfeita entre vocês e a espiritualidade de forma a obter respostas e direcionamentos às quais vocês estão a pedir e a morte que traz a transformação quando vocês tomarem a decisão só que vocês estão impacientes querem resultados rápidos respostas rápidas direcionamentos rápidos e quando isso não acontece a vossa insegurança espiritual faz-se presente a vossa fraqueza na fé faz-se presente a carta diz a minha vida a minha vida está a seguir no tempo divino e todos os atrasos são beneficiais eu estou sempre no sítio certo e no tempo certo isto é o que vocês devem meditar para perder esta ou para melhorar a impaciência meditar no que eu vos disse e eu vou repetir porque ao vocês a meditar nesta afirmação faz com que vocês sejam mais pacientes trabalhem a paciência a minha vida segue o tempo divino ou decorre no tempo divino os atrasos são beneficiais os atrasos são os problemas que acontecem as dificuldades eu estou sempre no sítio certo na altura certa isto vai-vos fazer equilibrar a vossa espiritualidade e a vocês a espiritualidade e nós temos que andar assim juntos tal como dois de copas de mãos dadas este a prender o dedo mentindo fala a promessa a promessa que vem dos céus para vocês mas que vocês têm que estar dispostos a prometer a fazer o pacto é o pacto entre vocês e a espiritualidade a promessa o sentimento temos a solitude a carta da solitude a solitude é quase como se fosse a carta do ermita e diz-nos assim que eu abrace o meu divino interior e a minha sagrada solitude a pessoa certa chegará no tempo certo e na altura certa sem ter que forçar ou procurar fala outra vez do tempo certo a altura certa a paciência se vocês estão aqui à procura de algum tipo de relacionamento ou equilíbrio que vocês agora enquadram a mensagem à vossa vida esta carta fala-nos outra vez do tudo está no tempo certo exatamente como deve ser sem forçar e sem ir atrás sem procurar a vossa carta da atitude temos o serviço a carta do o serviço o serviço e diz-nos tu paras usando o universo para alcançar aquilo que tu queres ah esta é uma frase tu para é o espírito a dizer-vos a vocês stop e o stop é tipo parado e depois diz-vos assim a espiritualidade usar o universo para 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 tentar ter aquilo que vocês querem e começar a pedir amor para ah né espera eu estou com dificuldade a traduzir este eu tenho que ler primeiro o texto todo porque esta frase está muito confusa é quase como se fosse aqui um puxãozinho de orelhas é tu para de usar o universo para tentares obter aquilo que tu queres e começar a pedir amor para usar-te a ti o tal amor próprio agora entendi tu ofereces tudo e queres ser parte do serviço ironicamente muitos desejos tornam-se realizados sem ter que fofoca sem fazer fofoca ou manipulação esta carta é quase como se a espiritualidade dissessemos a vocês que vocês estão a tentar manipular a espiritualidade e sabem o que é que me vem à mente do estilo eu faço isto por vocês vocês com espiritualidade eu rezo para vocês eu acendo belas para vocês quase como um um dedo de acusatório à espiritualidade um dedo de causar algum tipo de de pena da espiritualidade por vocês por vocês pedirem constantemente por vocês estarem a acender belas constantemente e não obter os resultados da vossa oração ou da vossa oferta é esta carta da manipulação é um puxado é um puxão de orelhas e eles dizem para de usar o universo para obter aquilo que tu queres e comece a pedir amor que seja usado em ti que uses em ti tu constantemente pedes não tu constantemente queres ser servido queres obter queres ser servido ironicamente muitos desejos tornam-se realidade sem ter que cochichar ou fofocar ou manipular é um chamado de atenção às vezes o nosso mimimi às vezes a gente reclama demais com a espiritualidade sinceramente e eu falo por mim às vezes reclamo demais com a espiritualidade mas logo a seguir peço perdão a sério depois o amor próprio a carta do amor próprio e diz-nos ah esta é um pedido vosso à espiritualidade esta foi a espiritualidade a dar-vos o puxão de orelhas para vocês pedirem amor para vocês usarem vocês e a vossa resposta é vocês fazer o pedido à espiritualidade e diz mostra-me como amar-me a mim mesmo mostra-me como tomar conta da minha criança interior mostra-me como me manter amoroso ou ser amoroso e depois a espiritualidade diz-vos assim quando tu dás o passo para o teu próprio auto-perdão aquilo que tu podes mudar tudo aquilo que tu mudas por dentro isso resultará no lado exterior todas as mudanças boas que causares ou tudo aquilo que conseguis mudar no teu interior se refletirá no exterior linda esta mensagem meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem espiritual retirem dela aquilo que eu sou com vocês a vossa vida e o vosso momento como eu digo sempre mas as mensagens espirituais são para todos porque todos nós temos falhas todos nós precisamos de melhorar um ponto ou outro na vossa vida todos 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 sem exceção esta é a vossa mensagem o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima